Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipe Mais um vídeo aqui no canal hein galera Vamos nessa aqui que eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão pegar a gema galera A geminha verde aí na fase caindo na estrada Vamos avançar aqui A gema secreta aí, a gema verde Eu vou fazer os vídeos também de outras gemas também Mas o primeiro vai ser dessa aqui galera Talvez eu vou fazer um corte no vídeo Dependendo se o vídeo ficar muito longo Se não eu vou indo direto mesmo Já vou direto já Você vê que vai ficar muito lento o vídeo Muito longo O Longe às vezes dá uma demoradinha Também pra começar também Já vou pular essa aqui Já Você vê que vai demorar muito Eu já pego já Já dou um rush já Já dou logo um rush games Já Já era Se eu ver de repente que não vai compensar A gema é bem simples galera O negócio tem que fazer É bem simples É bem simples Também porque nem compensa Fazer só mostrando Onde que pega galera E sucesso Nem vou pegar o bônus também Porque nem compensa Olha eu não morri Caramba Aí Já foi falar que não morreu Já foi falar que não morreu Logo morreu Dá um piquezinho aqui Que essa parte aqui é fogo Sai Pensa eu morrer de trouxa Ali Vai vai Gêminho aqui super simples Super de boa Vai ser depois da parte da perseguição games Depois da parte lá que você é perseguido Aí já tem a gema lá Pra você pegar Eita Foi da parte que você é perseguido Aqui não tem muito segredo não galera Mas é que não tem segredo não Essa parte dá pra até ir direto Dá pra ir direto de boa Tem que ser esperto games Aqui que não dá pra ir direto Aqui dá só se você for muito rápido Aí até que dá Não pode ser burro E se ferrar ali também né Depois dessa perseguição aqui galera Depois dessa perseguição games aqui Espero que essas partes aqui Fica um pouquinho mais lento Essa parte aqui Que tem umas aguinhas Pra você ficar mais lento Presta atenção de sair pra não ficar lento ali E você tomar dano ali E morrer Morrer de trouxa ainda Olha lá Olha eu quase me ferro de trouxa aqui também Aí galera É nessa parte aqui Vai ter aqui Duas latas de lixo Tem um nitro ali Duas latas de lixo O checkpoint Você vai quebrar isso aqui Pega o checkpoint Vai apertar isso aqui Vai dar porrada Nessa latinha da esquerda Que ela fica tipo vibrando Aí vai vir um controlinho Aí com esse controlinho Você vai ativar um carrinho ali E você vai ficar apertando quadrado Aí o carrinho vai lá Na nitrox Quando ele for na tripla Ele vai explodir Na nitrox Ele vai Pegar a joinha Galera Você vai lá e pega a joia E é sucesso Aí é óbvio né galera Você vai ter que passar a fase aqui Normalmente né Pra você Acopultar a gema né Porque se você morrer aqui Você vai ter que pegar de novo Isso é óbvio né Se bem que eu não sei se você pegar Antes de pegar o checkpoint Aí vocês que sabem E esse foi o vídeo aí galera Deixa o like aí Se inscreve no canal aí Que vai ter vários vídeos de crash Aí no canal hein Então muito obrigado A todo mundo que assistiu Valeu e Falou